Olha, você fofinha que usa manequim grande, você gestante, sabe que não é em todo lugar que você encontra a moda gestante para as fofinhas, certo? Eu estou na Minilong, que é uma confecção, portanto tem tudo para você grávida, para você gestante e para você mais fofinha, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês. Mostra aqui, tá, Zé? Aqui tem shorts e bermuda, inclusive bermuda clochar, 500 cruzeiros. Qual que é uma dessas que eu estou mostrando? Tem meia malha, tem popeline, 500 cruzeiros, tem um montão, tá? Aqui, olha, calça para gestante, com graduação, vai graduando de acordo com a sua barriguinha, tá? Mil cruzeiros, qualquer uma dessas aqui. E tem muito mais, estou mostrando só algumas. Mil cruzeiros também, olha, camiseta em malha, o que mais? Como é que chama? É macacãozinho mesmo? É. Uma batinha em popeline, mil cruzeiros e por aí vai, olha. Olha, dá de enorme de peças. Aqui, ó, macacãozinho em canvas, 2,5, tá bom, né? Tá ótimo, 2,5, tá super bom. Qualquer peça aqui, 2,5, olha que bonita, 2,5, 2,5, e são coisas bonitas e muito bem acabadas, hein? Aqui, conjunto, esse conjunto, por exemplo, é em sarja, vem a saia e a blusa aqui, a camisa de mão, é comprida com ombreira. O preço, 4,5, o conjunto, tá? E olha o que que tem, tem, ó, 4,5, qualquer peça dessa aqui que eu estou mostrando, ó, o conjunto, tá? Tá? Bonito esse, hein? 4,5. Nas compras acima de 30 mil, ganhas uma agenda. Acima de 30 mil, tá levando de presente uma agenda da Minilong. Aqui, olha, peças em, que peça que é essa aqui? É viscose? Em viscose, qualquer peça, 6,900, tá? Conjunto em linho, olha que lindão, 25 mil o conjunto. Conjunto em linho. E peças em jeans, é difícil encontrar jeans, eles estão fazendo preço de atacado. De 6 mil a 10 mil cruzeiros, você compra, olha o que que tem, macacão, como é que chama isso aqui, que eu gostei do nome? Jumper, tá? Calça, e tudo pra gestante e também pra você que usa GG. Anota o endereço, a Minilong fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 1207, o fone é 8133101, vai estar aberto no domingo, das 9 até as 6 da tarde. Promoção vai até o outro final de semana, tá? Aceita cartão de crédito, facilita pagamento, cartão de crédito Cradicar, Dynas e American Express. Não perca!